O motorista desse caminhão com placas de pato branco que transportava frios perdeu o controle da direção nessa curva, saiu da pista, capotou e bateu nessa casa ao lado da rodovia PR182. O homem ficou preso embaixo da cabine e morreu na hora. Equipes dos bombeiros de Francisco Beltrão foram ao local prestar apoio ao atendimento. Esse não foi o primeiro acidente com o mote envolvendo o caminhão registrado no local, a cerca de 100 metros da área urbana. Tratando-se aqui da região sudoeste, justamente aqui na cidade de Manfredópolis, o que a gente tem a orientar os motoristas é que tomem muito cuidado quando vier para essa região aqui. Usar sempre o freio motor e nunca deixar o veículo pegar velocidade nessa descida, que ele é muito íngreme. E se você deixar o caminhão desandar, não vai ter como segurar, infelizmente. Após horas de trabalho, o corpo de Soemar Pozo, 36 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Recentemente, após vários acidentes no lugar, foi montada uma comissão de moradores que reivindicam melhorias na rodovia para evitar acidentes. O presidente da comissão esteve no local no início da tarde da quarta-feira. A gente sabe que vem ocorrendo com frequência, deve estar fazendo aí uns 20 dias que ocorreu um acidente com duas mortes, hoje mais um acidente com morte, então aí as residências estão próximas à rodovia. E a gente se reuniu nessa comissão de moradores para que se busque alternativas, para que se reduza esses acidentes aqui. Aqui sobe ônibus de alunos, nós temos o colégio aqui próximo e a gente quer só evitar uma tragédia maior. Integrantes da comissão afirmaram que vão se reunir esta semana com lideranças regionais para discutirem melhorias no local.